Bora! Olha, eu vou dizer que esse é um ano para os brasileiros bem marcante também, 1994. A gente tem na tela a diferença de um pontinho, Schumacher na tela, Rio. E a gente teve o falecimento do Senna também, mas vamos por partes. Pois é, né, Kalin, esse foi um ano que, em função dessas coisas que você falou, do falecimento do Senna e também da maneira que esse título foi decidido, foi o ano que as regras da Fórmula 1 mudaram para melhor em função dos acontecimentos. Primeiro, a gente tem a imagem do carro do Senna, essa Williams, que era um Williams, muito bonita. Isso, inclusive, se eu não me engano, essa foto é em Imola. Ali a gente vê o Senna na primeira colocação, Schumacher ali na segunda colocação, os carros muito diferentes. A gente vê essa Williams, eu achava ela muito bonita também. E foi um ano que, em função do acidente do Senna, a parte da segurança, a Fórmula 1 realmente, foi um impacto tão grande a morte do Senna que a Fórmula 1 realmente remodelou todo o conceito dos carros. Do ano seguinte para frente, de 1995 para frente, os carros tinham a proteção até aqui, a altura da cabeça do piloto, a gente vê nessa época, os pilotos ficavam com o ombro aparente ali fora do carro. Então, muitas coisas aconteceram. Mas, além disso, outra coisa que aconteceu também, depois da maneira que esse campeonato foi decidido. Só que, antes de falar da maneira que esse campeonato foi decidido, uma coisa que eu achei muito legal por parte do Schumacher, no final de 1994, foi quando ele teve a entrevista pós-conquista do título, ele, de uma maneira muito comovida, quase chorando de tanta emoção, ele falou assim, olha, esse campeonato deveria ser o campeonato do Senna. Então, realmente foi muito legal a gente ver o Schumacher ali, que conquistou o título dele de uma maneira muito controversa, mas que naquela época fazia parte do jogo, né? E depois dessa conquista do Schumacher, a própria Fórmula 1 mudou algumas coisas em relação a isso, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, foi legal a gente ver o Schumacher falando que esse título de 1994 deveria ter sido do Senna. Mas o que foi o que aconteceu no final dessa prova que causou essa situação da própria Fórmula 1 mudar o regulamento? A gente vê ali o Schumacher, né? O que aconteceu antes dessa imagem? O Schumacher estava na frente, em primeiro lugar, Damon Hill, que estava ali lutando com o Schumacher pelo título de 1994. O Schumacher tinha dado um toque no muro e, com isso, quebrou a suspensão dianteira do carro do Schumacher. Também foi a Delayde essa corrida. E, nisso, o Damon Hill, que estava ali há mais ou menos 2, 3 segundos do Schumacher, foi tentar ultrapassar o piloto alemão. E por que isso é uma parte, assim, muito louca? Porque se o Damon Hill tivesse, em vez de 3 segundos, 4 atrás do Schumacher, se ele tivesse há 10 segundos do Schumacher, ele teria sido campeão, provavelmente. Por quê? Porque, nesse momento, como ele estava ali há 3, 4 segundos do Schumacher, ele estava próximo. Quando o Schumacher voltou para a pista, o Hill já estava ali. Aí o Hill foi tentar ultrapassar o Schumacher. Schumacher jogou o carro para cima do Damon Hill. Diz ele, aqui, diz ele que não viu que o Damon Hill estava ali. Acabou tendo esse contato. Schumacher quase capotou ali, mas o carro dele aterrizou nas 4 rodas. Em função desse contato, o carro do Damon Hill também quebrou. Ou seja, esse contato tirou os dois pilotos da prova. Só que Schumacher, nesse momento, estava a 1 ponto na frente do Hill. De novo, se o Hill estivesse um pouco mais atrás, o Schumacher, como o carro do Schumacher já estava quebrado, o Schumacher teria saído da corrida, Damon Hill ia passar por ele provavelmente parado e teria provavelmente conquistado ali o seu campeonato. Então, realmente, olha as coincidências também que levaram o Schumacher a conquistar o primeiro título dele. O que aconteceu depois da maneira que esse título foi conquistado pelo Schumacher? Sem colocar uma carapuça que faz coisa errada na cabeça do Schumacher, o próprio Senna decidiu um título assim em relação ao Prost, na temporada de 90, quando os dois bateram no grande prêmio de Suzuka. O Prost bateu no Senna em 89 também no Japão da maneira. Ou seja, bater, jogar o cara para fora para decidir um campeonato era uma prática já utilizada por alguns pilotos. Que é o que muita gente tem saudade que falam. Era a Fórmula 1 raiz. Pois é. Agora, isso é justo? Não é justo, né? Você disputar um título, no caso do Schumacher, por exemplo, o carro dele já estava quebrado, ele foi lá, deu no Rio, e assim conquistou o título. Então, dali para frente, a Fórmula 1... Deu no Rio. Deu no Rio. Deu no Rio. A Fórmula 1 fez a seguinte coisa. Para não ser decidido mais um campeonato assim, se alguém tentar fazer esse tipo de coisa de novo, vai ser excluído da temporada. E, por incrível que pareça, três anos depois dessa corrida em Adelaide, o próprio Schumacher tentou fazer a mesma coisa. Eu ia até separar uma imagem, mas para não te encher de tela, não fiz. Em relação ao Jacques Villeneuve, em 1997, do grande prêmio de Jerez, lá fronteira, o Schumacher que estava disputando ali o título com o Villeneuve, quando o Villeneuve foi ultrapassá-lo, o Schumacher jogou o carro para cima do Villeneuve, só que, para azar do alemão e sorte do canadense, o Schumacher, depois desse impacto, acabou ficando encalhado na brita e o Villeneuve continuou na corrida e conquistou o seu campeonato em 1997. Mas, de qualquer maneira, mesmo o Schumacher não conquistando aquele campeonato, não tendo êxito quando ele tentou tirar o Villeneuve, mesmo assim, ele não ficou com o vice-campeonato, ele foi excluído da temporada de 1997, porque, justamente, depois de ser ocorrido aqui em 1994, já era o terceiro campeonato decidido dessa maneira, um pelo Prost, um para o Prost, um para o Senna, e esse pelo Schumacher, e a Fórmula 1 fez uma coisa que, na minha opinião, é correta. E válido até hoje? Válido até hoje. Se você pegar e tentar decidir um campeonato assim, a gente teve, por exemplo, em 2021, aquele campeonato que estava empatado entre o Hamilton e o Verstappen, se o Verstappen, naquela ocasião, tirasse o Hamilton de propósito e, consequentemente, conquistasse o campeonato daquele jeito, ele ia ser excluído do campeonato. Então, não conquistaria um título dessa maneira. E aí, vamos falar assim, meio contestável de conquistar um título. Tudo contestado em 2021. Mas, olha só, ainda falando de 1994, tem um nome que você não falou aqui ainda, que é um nome importante para 1994. Quem seria? O Briatore, né? Briatore, Calinquinha. Tem um cara, um cara que sempre está ali nas polêmicas. Pois é, né? Briatore que, em 1994, já deveria ter sido banido da Fórmula. Porque essa temporada de 1994 tiveram outras situações. E o que aconteceu na equipe Benetton, que é a equipe que o Schumacher andava? Esse carro da Benetton tinha algumas coisas ilegais. Ele tinha um controle de relargada. A Benetton, naquela época, tinha abastecimento. Acabou pegando fogo um carro do companheiro do Verstappen, desculpa, do Schumacher, que era o pai do Verstappen, que era o Jos Verstappen. Foi abastecer, pegou fogo. Porque a bandeira, a mangueira de abastecimento da equipe Benetton também estava fora do regulamento. Ou seja, o Schumacher foi suspenso por algumas corridas em função dessa questão toda. Perdeu algumas vitórias. Ou seja, o Briatore, já em 1994, demonstrava... Uma pista grossa aqui para algumas coisas, é isso? Não, penalizaram eles. Mas, mesmo assim, o Schumacher acabou conquistando o título. Só que, assim, o Briatore, já em 1994, fez algumas coisas fora da lei, vamos falar assim. Mesmo assim, não foi punido da maneira devida e continuou aprontando as suas ao longo da carreira dele na Fórmula. Mas, já em 1994, ele demonstrou que é um cara que não deveria estar no esporte. Flávio Briatore. Ah, pois.